Notícia urgente que acaba de ser confirmada o apresentador William Bonner da Rede Globo e Televisão após doença. A emissora acaba de confirmar uma triste notícia sobre o Bonner, perguntando, claro, para você de 0 a 10 que nota merece o comunicador, diz ainda em nossos comentários e mais, é uma notícia que atinge também a Renata Vasconcelos, companheira aí de bancada do comunicador, eles que são os apresentadores do Jornal Nacional, a gente vendo aí os dois nessa foto. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para estar sempre recebendo nossas notificações, dê o seu joinha e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Muitas pessoas estão perguntando, Fernando, cadê o William Bonner, cadê a Renata Vasconcelos? Pois bem, gente, já chega a confirmação agora oficialmente da Rede Globo e Televisão que o afastamento do Bonner e da Renata Vasconcelos se deu por motivo de doença do William Bonner. Por conta do protocolo, a Renata também foi afastada, mas apenas ele acabou sendo diagnosticado com uma doença que tem atingido o mundo da televisão, o mundo real também de nós mortais, que é a Covid-19. Um detalhe, essa é a primeira vez que o William é contagiado com o coronavírus e chegou a publicar nas redes sociais uma foto um pouco abatida e dizendo que caiu a invencibilidade dele. Ainda não há uma previsão para que o William e a Renata voltem ao Jornal Nacional. Melhoras para ele.